Olá pessoal, sou o Cleiton do canal Tutec Vamos começar mais uma sequência do último vídeo o vector que eu tinha falado para vocês que ia voltar ia voltar para o elevador na verdade para a gente poder fazer uma mega blaster e revisão nele, principalmente no sistema de arrefecimento. Então o que acontece o Alisson já começou a fazer uma desmontagem dele e vou mostrar para vocês o que aconteceu aqui. É o seguinte aqui na frente foi retirada bomba da direção foi retirada o coletor de admissão compressor do ar condicionado, o outro coletor de escape e olha lá o selo que está vazando olha o danado é esse daí. Então o que acontece toda a parte de suporte que afixa bomba da direção, compressor do ar condicionado, fica tampando ele. Então não tem como você ter acesso se não remover então o que a gente vai fazer? Já removeu aí e aqui ó aqui para dentro da correia, não sei se vai dar para vocês ver aí ó, mas tem muito óleo a bomba d'água lá ó tá preta ó não sei se está dando para vocês verem direito mas a bomba d'água dele tá preta de óleo tem muito óleo vazando mesmo olha que a sujeira aí dentro muita coisa, muita coisa mesmo TBI aqui pretinha pretinha mesmo então a gente vai fazer a substituição dela e os filtros né chegaram aí os filtros novos tá ali então olha aí, olha o que vai ser substituído olha aí correia muito ruim e os filtros ali que vão ser todos substituídos, beleza? daqui a pouco eu mostro para vocês as peças novas e o que mais vai ser feito nesse carro que tem bastante coisa mesmo essas são as peças dele pessoal que chegou aí ó óleo de motor aditivo descarbonizante fluido de freio o que que é isso aqui óleo para transmissão chegou aí velas NGK aqui terminal da direção pastilhas de freio bendix né tensor correia filtro correia polivê distos de freio chegou aqui os retentores sabor né retentores então chegou aqui filtros esse filtro aqui eu nunca usei essa marca mas nunca usei acho que não com as peças fornecidas pelo cliente e filtro de combustível tranquilo? aí chegou pra gente uma estradinha locker essa estradinha tá com grande vazamento de óleo mas a gente já detectou que o vazamento aí é no filtro de óleo dela a gente vai substituir o filtro de óleo tá com alguns problemas aqui na homocinética mas o mais cristo vou mostrar pra vocês rolamento de roda dela tá sinistro acompanha aí pra vocês verem seguinte o álcool já tá ali aposto né olha pra vocês verem o barulho olha aí agora a folga vamos parar a roda ali olha a folga pessoal a roda tá tá bamba bambinha bambinha mesmo beleza? então o que a gente vai fazer desmontar aí trocar o filtro porque o filtro tá muito sujo depois eu vou ver se eu consigo gravar pra vocês verem e tá com a homocinética ruim também não tá legal beleza? é tô aqui embaixo fazendo a gravação embaixo da locker pra vocês verem é um carro que pega muita terra muita terra mas muita terra mesmo então e se come come mas come o material do carro olha o grande vazamento de óleo se vocês olharem pro lado aí do cárter vocês vão ver que o cárter tá sequinho mas se chegar ó for aproximando deixa eu afastar aqui pro filtro de óleo ó vocês vão ver que o filtro de óleo ó tá todo sujo de óleo sujo mesmo e ele tava bambinho mas de toda forma a gente vai tirar e ver a guarnição dele como é que tá mas o certo aí é fazer a substituição dele e dar uma lavada por baixo do carro beleza? pessoal no motor do Vectria aqui ó foi colocado já os os selos novos olha aí ficou show de bola bacaninha agora a gente vai vim com a juntinha nova essa juntinha juntinha nova nós vamos colocar né? porque a outra tava toda detonada então vai ser colocada a junta nova e aqui pessoal um grande vazamento ó descendo aí ó lá pra baixo na bomba d'água tá escorrendo tá tudo preto lá embaixo a bomba d'água toda molhada de óleo e a tampa dele também dá pra ver que a tampa tá toda mas toda suja mesmo mostra pra vocês verem deixa eu colocar ela em cima mesmo olha aí tampa toda breada mas breada de óleo mesmo então aqui agora a gente vai começar removendo os retentores né? remover aí os retentores e... correia já tá removido dá uma lavada bem lavada mesmo e começar a remontagem aí tranquilo? no celtinho aí seguinte já começamos a fazer a desmontagem dele aí esse celtinho o cliente teve aqui ó pouco tempo atrás semana passada pra poder fazer esse serviço fazer esse serviço não não tava engatando as marchas porém a gente não fez esse serviço porque iria mostrar pro cliente o que que tava acontecendo tava tudo funcionando beleza no carro era só uma preventiva que era necessário o cliente falou não poderia ter feito vou levar ele na segunda aí então o que que a gente fez? já arrancou aqui ó correia tirou aí o local onde é que vai a válvula termostática tirou aí ó válvula e já chegou as peças novas dele algumas né? aqui chegou a válvula né? a gente tá colocando aí a Valclay chegou o tubo d'água não tava vazando foi só uma preventiva mesmo olha aí tubo d'água novo chegou aí essa aqui é a válvula termostática velha a gente trocando por que pessoal? aqui tá sem nenhuma mangueira tá sem nenhuma mangueira no sistema de arrefecimento ó tiramos as mangueiras que vai no radiador as que passa por trás porque as mangueiras se apertava elas elas estavam quebradiças então antes que isso quebre com o cliente a gente passou pra ele uma preventiva elas não estão aqui porque eu mandei de amostra então vai ser trocado tubo tudo antes de acontecer o problema beleza? na locker aí seguinte tá aguardando as peças chegar desse carro aqui o que que a gente já adiantou o serviço aqui? a gente já tirou aí ó coifas né da homocinética coifas ó junta a homocinética né vai ser trocada aqui esse sistema de carro igual os da Fiat não há necessidade de você arrancar a semiárvore aqui só de você bater nela ela sai e não tem trava aquela trava que você tem que tirar no alicate ela sai só na pancadinha mesmo beleza? então aí fica até mais fácil você trocar soltou o pivô aí terminar o direção e a bieletinha que fica aqui no amortecedor pra não ficar dando trabalho você já vai conseguir aí ter êxito pra tirar a homocinética beleza? a parte de trás aqui do carro mandamos os... o cubo né na verdade que troca cubo que tava com muita folga mandamos o cubo né de amostra tá até sem o cubo aí ó você consegue ver só as lonas de freio aí dá pra ver só as lonas de freio tá sem o cubo pra chegar certinho porque tem alguns modelos diferentes beleza? e... aqui pessoal olha o detalhe desse pneu pra vocês verem olha aí pneu olha tá só o buraco a gente passou pro cliente a gente colocou o step rodando aqui porque isso aqui tá até perigoso mas perigoso mesmo tranquilo galera no celtinho aí é o seguinte montamos a correia dentada nele aí ó olha pra vocês verem e aí ó vocês ficarem conhecendo aí o o ponto ó pra quem não conhece que é muito fácil esse motor tem um corte aqui ó um corte aqui e um cortinho aqui da mesma forma vai ser na parte de baixo correto? é isso aí e aqui pessoal acho que não sei se eu tinha mostrado pra vocês a diferença né de um um filtro né de ar condicionado ó é translúcido transparente e esse daqui tá preto assim né porque ele é de carrão ativado não é sujeira mas sujeira mesmo isso aí ó imagina a saúde da camarada a menina e o VEC trouxe aqui pessoal é o seguinte é já pulamos aqui pra parte dos discos de freio correia era pra estar no lugar porém a correia veio diferente é o mesmo sistema ó não muda nada dos motores GM ó focado aqui pra vocês verem não muda nada tava falando com vocês ó setinha aqui e um corte aqui da mesma forma lá embaixo e a gente já pulou pra parte do disco de freio dele aí ó começou a montar os discos de freio né os discos de freio da marca MDS é tava usando usei muito aí ó esses últimos dias aí fremax nunca tive problema com fremax nem nem MDS acho que eu tive um problema com MDS uma vez MDS e o hiper freio uma traca mas até então tudo OK olha a diferença aí olha o tamanho da borda ó então isso aí galera na palio locker aí ó chegou a coifa nova a homocinética nova é essa aqui ó cofap né vai ser colocada e aqui ó um dos rolamentos que estava com problema é esse daqui ela vem com coifa nova e os outros já estão até montados né a gente já já fez colocou eles aí no lugar falei pra vocês verem já estão montados o de lá era o que estava em pior situação né aqui a gente deu uma uma lixada boa e passou um monte de ferrugem aqui ó pra tirar aquela terra que esse carro roda muito na terra e vai dar uma reguladinha no freio porque a maioria dos Fiat quando você fica pisando no freio que tá desregulado aqui a sapata fica correndo com muito espaço e ele fica dando aquele cantar tchup 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 no freio beleza? então quando dá um simples barulho é a regulagem do freio tranquilo? pessoal esse corcinho aí é o seguinte ele tá com a alavanca de macho toda bamba a alavanca tá muito bamba mano muito bamba mesmo o que que tá acontecendo ele aí? é... essa pecinha aqui que tem que trocar ó essa dita cuja aí dessa bucha ó na verdade na verdade essa aqui é só uma de amostra né? ela solta aqui ó que eu peguei de amostra mas não acha dela vamos ver se vai mandar fazer ou o que que... acho que compensa até mandar fazer porque isso aí pra trocar ela 300 reais pra comprar o... o kitzinho né? comprar o kit então cava que nem... acho que nem compensa o vectra o zeneiro ali a gente tá esperando a correia que a correia veio errada pessoal em tons é... chegou aí os reparos dos bicos né? que tava faltando também a gente providenciou são... esses ditos cuja aqui vamos trocar eles vamos trocar eles que tava vazando um pouquinho de combustível é... esperando aqui a cabeçoteira aqui do... 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 Picasso e ali chegou todas as mangueiras ali ó do vectra do... 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 celta e o Alisson tá trabalhando nele válvula nova as mangueiras aqui ó vou mostrar pra vocês verem as mangueiras nova essa e nova já com o tubo d'água novo e a mangueira que vai lá atrás também nova então foi trocada aí todas as mangueiras não ficou nenhuma que... não trocamos todinha até essa aqui que vai aqui atrás tá vendo? zero bala e vai vir aqui pra ele também uma bateria zera que ele tá com problema às vezes na partida tranquilão? seguinte... ali fora ali ó tem um C4 esse C4 aí a gente vai conferir vazamentos de água nele galera é o seguinte no Citroën C4 aí é... já colocamos o manome de pressão nele tá caindo consideravelmente aí a... a... a pressão e a gente até descobriu onde é que é ali ela ainda não caiu a pressão ainda não né... a gente deixou com 1 bar mas... tá caindo a pressão a gente já descobriu daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês não sei se dá pra vocês ver aí não dá pra vocês ver que tá meio escuro aí a iluminação não tá muito legal mas tem escorrendo água lá no pé do radiador eu vou tirar e vou mostrar pra vocês tranquilo? porque... deixa eu ver se baixou aqui ó lá ó... já começou a cair a pressão ó tava em 1 bar já começou a cair e ela cai considerável e... todo dia tem que colocar mais de 1 litro d'água nele então a gente vai tirar o radiador e fazer só o orçamento tranquilo? em cima aí ó... o que é que são essas pecinhas aí? é que eu tinha mostrado pra vocês a flauta aí a flauta né aonde vai os... quatro injetores os quatro injetores e aqui ó... são os kits de reparo do bico olha aqui a gente troca isso aí quando vai fazer limpeza a maioria das vezes mas muitas vezes também é quando essa borrachinha aqui já tá meia quadrada já não tá legal porque... os bicos aqui estão beleza a gente vai trocar colocar os verdinhos porque essa daqui ó... já tá com indício de vazamento de gasolina costuma escorrer uma gasolina no pé do coletor e o que é que isso aqui provoca ó... já mostrei aí um Siena se eu não me engano o outro foi um Fiat Punto que vazou combustível por aí se tiver... sem contar aqui se der uma fuga de centelha no cabo meu filho já era então fica vazando combustível e pega fogo no veículo e isso aqui ó... é só uma preventiva mesmo porque isso aqui não dá barulho não... dá nada diferente no carro se você tem ideia nem força o carro perde pra ele quando ele fica vazando e uma pequena quantidade de combustível que vaza pegou fogo já era não tem volta não beleza? então é trocar aí os kits repara engraçado... ah tá... esse aqui ó... vem até ó... um bico... dois... três... quatro... aí vem o kit certinho beleza? então... fica atento aí ó... trocar os o-rings aí dos bicos injetores o Vectra aqui já... tá com a correia no lugar o ponto dela ó... como já havia falado tranquilo agora a gente vai começar a... montar a parte toda da correia pra depois vir com esse suporte aqui que é bem chatinho beleza? aqui é... não vai ser trocada essa volta termostática já foi uma parte do suporte aqui ó... onde o tampão vai é essa parte do suporte por isso que não tem acesso a ele tem que tirar isso aqui tudo já começou então o processo de montagem dele a gente tava aguardando só a correia chegar porque... tinha vindo errado tranquilo? ah... vamos ver aqui... aqui do lado tem um golzinho que tava com problema na bomba mas era só um fusivo a gente andou no carro conferiu parte elétrica ficou normal fusivo queima não é à toa mas... seguinte... é... esse carro aqui pessoal aí o cliente pediu pra dar mais umas olhadas né... então já viu aí... TBI tá muito sujo um dos princípios aí da TBI ficar suja é esse... uma ledeta aqui ó pessoal o anti-chamas olha aí... a nata que tá saindo de dentro dele ó... vou dar uma puxada aqui só pra vocês verem olha aí... isso aqui ó... vai direto pra TBI porque que acontece isso? óleo ruim que você coloca dá isso aí também se demora fazer uma... verificação nesse sistema dele aí ó... de... ventilação positiva demora muito a trocar isso aí acontece isso também então tem que... tá sempre de olho aí nesse anti-chama pra não subir... a sujeira... pro corpo de aceleração no caso dele ó... tão ruim que ficou que olha aí... as mangueiras quebraram todas ó... tudo ressecada... ressecada não... quebrada... por questão daquela barba ó... vai ver se acha... essas mangueiras agora... pessoal... ressuscitou aí ó... o Vectros... sai numa fumacinha aí ó... repara não... isso é porque deu a... primeiro funcionamento... depois de você mexer com... eliminar vazamento... arrancar coletor do lugar... então a... o próprio óleo que escorre... ou a limpeza que você faz... até secar... fica assim... igual na montagem de motor... beleza? funcionando aí... bacaninha pra testar... o corpo de aceleração aqui... já deu um trato... mas ainda... vai limpar mais? vai limpar mais... porque ainda não ficou... show de bola... aqui... golzinho... nós conseguimos achar aí... as... as... mangueiras dele né... conseguimos achar a mangueira... colocou a mangueirinha novinha aí... show de bola... que ela tava toda podre... mangueira bacaninha... e olha o corpinho do bichinho aí ó... maravilha... bacaninha... o que que a gente vai fazer agora? tá meio suja ali né... a gente vai tirar ele daqui... pra não cair no chão... e vai fazer o seguinte... coloca ele ali fora... dá aquele talento nele... com o motor desligado... mas lavar aqui fora... e depois vai dar um... grau nele aí... geral... mas o importante é a TBI... depois entra com o aparelho... reprograma aí... porque senão o carro fica meio... quadrado... tranquilo? pra quem nunca tinha visto aí pessoal... o que que acontece aí ó... olha aí... olha a sujeira aí ó... que sangosa... uma nojenta... dá até nojo mexer assim... olha pra vocês verem... é... porcaria né... mas é isso aí... tem que ficar de olho aí... quem tem esse motorzinho aí ó... troca de óleo certinha... óleo do bom... nada de vinte e cinquenta... que essa ó... o carro usa cinco e quarenta... beleza? já vi carro chegar aqui... com vinte e cinquenta nesse carro... e ficar de olho aí... colocar um óleo bom... e uma peça dessa... da marca boa... beleza? o elevador aí ó... Ford K... acho que eu tinha mostrado pra vocês... já algumas... coisas desse Ford K... que vai fazer... ele vai fazer uma mega revisão nele... e... já chegou... algumas peças dele... algumas... está no chão ali ó... leque... é... discos... amortecedores... coifas... é... muita coisinha... e aqui já chegou algumas ó... fluido de freio... cabos de velas... junta da tampa de válvulas... o leque... a coifa... os terminais da direção... disco de freio... aham... e aqui no C4... Citroën... C4... nós já tiramos o radiador... esse aí é o condensador... radiador nós tiramos... ele tava com um furinho galera... parece que alguma chavinha... alguma coisa bateu nele... não sei... ele não era nem a lateral... tava vazando não... então a gente... o novo tá muito caro... o cliente preferiu soldar... então a gente vai dar um pinguim de solda... mandou o pessoal dar um pinguim de solda... e vai ficar show de bola... ali do lado ali tem um... é... e... injeta... esse jetinho aí nós... vamos fazer... desculpa aí... fazer uma... revisão nele aí de... se eu não me engano... de 30 ou 40 mil... vou dar uma olhada lá depois... revisão de 30 ou 40 mil... filtros... é... óleo... fluido de freio... se eu não me engano... que ela é 2012 SCAR... 2013 parece... e aqui um Nissan Mart... dá uns estalos... cabuloso na direção desse carro... a gente não descobriu... não... não viu o que que é ainda né... vou começar a dar uma olhada nele agorinha... e já passo pra vocês aí... lembrando pessoal... que esses vídeos vão demorar aí pro ar um pouquinho... porque... porque... porque ó... porque o computador que eu uso... pra fazer a edição dos vídeos... deu um pau... então a gente tá... é... ele tá na manutenção... manutenção... tranquilo? nós vamos ficando por aqui... se você gostou... joinha básica... você que não tá inscrito no canal... se inscreve no canal... beleza? valeu!